Música Fala galerinha do Youtube, tudo beleza? Aqui é o EsquidoGamer com mais um vídeo pra vocês E hoje galera eu trago pra vocês mais um local secreto Esse local secreto foi um inscrito meu que me mostrou, foi o Breno Barreto Então um salve aí pro Breno E galera, se vocês quiserem me mostrar o local secreto Me mandem mensagem na PSN ou na página do canal, beleza? Então agora eu tô mostrando aqui no mapa pra vocês a localização do nosso local secreto de hoje Olha aí, já marcou? Beleza! Então agora galera, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai entrar no local secreto É muito fácil galera, muito fácil mesmo Você vai ter que vir por aqui, você vai ver primeiramente 3 navios Você vai ver 3 navios, é... cadê? Esse aqui é o terceiro navio que a gente tá Tem o segundo aqui E tem o terceiro lá na frente, olha Tá tirando lá pra vocês verem Tem o terceiro lá Vocês vão vir aqui nesse aqui Vocês vão fazer o que? Tá vendo esse aqui? Vocês vão ter que subir aqui em cima Só apertar quadrado é normal, não precisa fazer nadinha Só apertar quadrado que vocês sobem Pronto, depois que você subiu já era Você tem que correr um pouquinho pra frente também Porque senão você fica fora do navio Então tá aí galera, nosso bug de hoje, na sua casa secreta O tiro passa, tá? Tem áreas que não passam, mas 95% do local secreto o tiro passa Então galera, esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa seu like aí Se você ainda não for inscrito no meu canal Inscreva-se que eu faço vídeo diários Então é isso galera, valeu Falou e até a próxima Tchau